Os direcionadores que estivessem aqui têm um chamado a parte de Deus de uma repastor, de uma penha, têm um chamado de sonhar e eles estão aqui agradecendo a Deus porque completaram 16 anos de casados quando o meu irmão é dia 20, ou seja, tem pedido sexta-feira, 16 anos de casados e também agradece a Deus pelas orações dos irmãos, pela restauração da saúde de Dona Rosa por isso, sua mãe, ela sentadinha ali, é mesmo, milagre de Deus e Deus dá pra Dona Rosa vir aqui? Nós oramos para a irmã, ela estava na UTI, Deus restaurou sua saúde, ela está aqui de volta e nós não podemos deixar de orar, nós estamos te agradecendo ao Senhor, vem pra cá Queria que você fechasse seus olhos e enlheça a sua mão, deixe um atençoado na vida de um lar, vem acontecendo, pelo seu aniversário de casamento e também pelo milagre que Jesus pegou na vida de Dona Rosa Senhor, nós somos o Deus privilegiados, que temos um Deus, que é o Deus do impossível o Deus que luta as nossas batalhas, o Deus que se levanta para pleitear nossas causas queremos ao Deus te louvar pela vida, de filmar, de penha, dos 16 anos de casados Senhor, que o Senhor, ó Deus, dê a eles muitos e muitos anos, juntos, na Tua presença ó Deus, te agradecemos pela vida da irmã Rosa, pelo que o Senhor fez na sua vida, pela restauração da sua saúde, pela estar aqui, Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, o quanto os teus céus oraram, o quanto Deus clamaram por esse momento nós nos alegramos com a igreja do Senhor, porque vemos, Senhor, o Teu agir crendo em Deus, na Tua palavra que diz, que se crescemos, nós veremos a Tua glória nós estamos vendo, Senhor, a Tua glória manifestada nessa cidade a vida de Dona Rosa, louvar e exaltar que seja o Teu nome em nome de Jesus, amém Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês